Olá, Anzas e Valentinas! Como estamos? Neste canal, levamos todos os assuntos aqui muito a sério. Tão a sério que eu estou carregando essa lista com nomes que eu usaria na festa de culture de 3 anos. Essa lista já rodou 3 casas e 11 mil quilômetros. Ela veio da Estônia, com pelos da Malu da Estônia, pedaço de parede da Estônia pro Brasil. Isso quer dizer que eu estou numa corrida com o Trompe. Porque esse aniversário foi no meio do ano. E cá estamos, falando desse aniversário hoje. Ai, Breno, mas o que você está fazendo nesse vídeo agora? Porque eu estava viajando. Eu não tinha todo esse cenário maravilhoso pra estar trazendo esse vídeo aqui pra você. É por isso que ele teve que ser postergado. Mas agora eu estou aqui entregando. Quem amou bate palma, quem não amou, deixa o like e se inscreve também, por favor. Porque eu sou o Breno Moreiru. Eu sou o sommelier de tretas grangas de Totopal, que sou o arroba Breno Moreiru no Instagram, no Twitter e no TikTok. E apaixonado pela culture. Ai, a filha da Cardi B é tudo que vai ser irmã mais velha, né? Porque a Cardi B tá buchuda. Este vídeo quis muito fazer. Esperei por um bom tempo. Meus amigos, Edu e Fih, fizeram esse vídeo. Quando eu fui lá gravar a collab com eles, eu falei assim... Ai, gente, queria tanto ter feito esse vídeo com vocês. Mas a gente não se conhecia, eu nem estava no Brasil, né? Estava viajando. Então estou aqui, correndo atrás do tempo perdido. Não assistiu o vídeo dos meninos ainda? Vou assistir. Eu quero gravar esse vídeo. Até postei na comunidade do canal. Vai lá pra você ver. Pois bem. Vídeos de festa da Cardi B são meus vídeos favoritos de fazer. Por quê? Me transportam pra um lugar muito querido das minhas memórias. Festas da minha infância. Não que as festas que eu tinha eram cheias de ostentação quanto a da Cardi B. Mas é que tem ali a mesma energia, entendeu? E isso me deixa muito feliz. Porque rola ali uma identificação. E se rola uma identificação com você, comenta aí também. Comenta qual que era a sua parte preferida das festas da sua família. Porque eu já quero começar com a entrada da Coltia. Que foi triunfal. Vamos começar com a coroação da princesa Coltia. Eu não sei o quão longo foi o trajeto. Eu só sei que a Coltia foi de carruagem de princesa para o salão de festa. Não era qualquer carruagem não. Foi uma carruagem completa, viu? Muito completa, meus amores. Porque tinha aqueles dois cavalos brancos. Que tem a pata mais gordinha. Uns pelinhos na pata. Ai, muito chique. E a menina tava radiante, viu? Ô, Coltia. Eu acho ela a cara da Cardi. Sério mesmo. Até o jeito de rir. A gente vai ver isso mais pra frente. E aí, como uma boa princesa, Coltia teve uma recepção com os instrumentos. Que eu não sei o que é. Trompete? Ai, se não for, eu sou youtuber. Não sou músico. Eu só sei que os povos tocaram. E aí, essa foto que a Cardi tá segurando o cachorro. Eu me pergunto. Por quê? O peito dela quase escapulino. E ela aqui com o cachorro. Aliás, Cardi muito esperta. Usando a moda ao seu favor. Que nem dá pra ver que ela tá grávida. Porque tem isso aqui de tule, né? No vestido. Gente, pregaram o tule até no cachorro. Mas eu entendo, né? Quando é a Cardi, a gente tem que relevar. Simplesmente. Antes de comentar dos looks, eu queria comentar desse pônei com um chifre de unicórnio. E a cara da moça. Feliz. Todo mundo tava muito fantasiado, bonitinho. Colocaram a moça de cowgirl? De vaqueira? Não é à toa que ela tá meio triste, né? Cabelo vermelho. Uma carinha de polonesa, ela. Tons americanos que tem cara de polonesa, né? Polonesa ali, leste europeu. E olha aqui. Nossa, ela tem carinha de polonesa mesmo. A bochecha dela desse tamanho, vermelha. Nossa, ela tava muito simples, Cardi. Não faltou dinheiro pra vestir essa moça. Que que não vestiu ela com um pouco mais de dignidade? Que presepada, viu? Pelo amor de Deus. Pra que que foi arranjar esse monte de bicho? Bicho não é decoração, Cardi. Ei, eu relevo muita coisa sua, Cardi. Muita coisa. Close errado. Não tô falando de papagaiada, não. Eu estou falando de close errado. Eu vim lacrar, né? Eu passei muito tempo afastado no YouTube. Tô com uma abstinência de lacre. Ei, Margarete Barros. Pelos animais, pastora. Ah, não. Margarete Barros é o nome da Cardi aqui nesse canal, viu? Porque ela tem cara de pastora. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Que eu tô vendo na foto. Pra que que você colocou esses bode? Tá, tá, a lhama aqui. Ô, Cardi. Não. A Cardi encarna a mãe brasileira, né? A unha dela é tão grande que nesse vídeo aqui, ó, acompanhando o offset levar a colcha no pônei, a unha dela deste tamanho na filmagem. Claro que, aniversário dos povos dos Estados Unidos, não ia faltar uma flor. Cardachas. E aí, a Cardi me solta esse tanto de flor natural. Confesso que eu amei. Em termos de ambientação, que a gente vai ver mais pra frente, mas só esse toque aqui das flores, dá pra ver que a Cardi investiu, né? E outra. Ó o tamanho do vestido da colcha. É uma rixa ali, ó. O vestido da colcha e a unha da Cardi. Os dois aitenta quilômetros. Quem vence essa corrida? Até o offset, menina, colocou o terninho e... Eu não sei quanto esse andado de carruagem, não. Eu só sei que agora a gente tá entrando na festa. Só pra você entender como que vai acontecer, eu vou falar não só da festa, não é? Isso aqui deu um caminho que a gente vai seguir. Decoração. Comidas. Convidados. Presentes. E o bolo. E aí, tem balão. Balão a perder de vista. Não só na entrada, tem um túnel de balões. E eu gostei da recepção da princesa Tiana aqui, da princesa e o sapo. Adoro a princesa e o sapo. Assiste lá, se você não assistiu. E aqui, ó. A Tiana tá levando a princesa colcha nesse túnel de balão. Eu fiquei pensando assim. O túnel de balão, aquele tanto de ar enclausurado. E não, uma claustrofobia. Detalhe, né? Muitos fotógrafos. Foto, foto, foto. Porque uma festa dessa tem que registrar tudo mesmo. E foi um salão gigante, viu? Eu queria saber qual foi o salão que a Card fez. Pra mandar o contato aqui pra minhas colegas. Uma árvore de balão. Essa árvore tá meio pobre, né, Card? Mas tudo bem. Amei as cores dos balões. Dá pra perceber que eu amo essas cores? Ai, não sei. Nossa, gente. A culta é igual um bumbum. Aí tem um castelinho. Ó. Aí já dá pra gente ver bastante coisa, né? É com essa deixa que agora a gente vai falar da decoração. Que é a decoração dessa festa. Túnel de balões. Foto da família no túnel de balões. Graças a Deus. Ô Cardi B, muito obrigado por ter engravidado. Isso quer dizer que eu vou ter duas festas pra falar dela no ano. Nossa. Ô. Que família, hein? É o poder. Já vou falar dos looks aqui, então. O cabelo da Cardi. Princesinha. Nossa. Muito realeza do rap. Sem rivalidade aqui, viu? Tem lugar pra milhares delas. Mega, Nicki. Gente, tem um vídeo que eu quero fazer. Que é de tretas do rap. Do tipo. Mega foi numa festa. Mega foi estéreo. Foi numa festa e levou dois tiros no pé. É esse o nível das discussões que a gente vai ter nesse vídeo. Tretas do rap. Enfim. Já falei dos looks. Agora eu vou falar do look dessa festa. Gente. Pelo que eu entendi, foi um quadradão. Um teto gigante. Achei chique. Cascatas de balões. Lustres. Mesas que imitam um salão de festas real. Aclamada. Aqui a gente já deu, assim, tem um panorama da festa. Mas eu queria ir em sessões. Mas vamos por parte. Diria o Jack. Odiava o professor que fazia esse trocadinho. Aqui, ó. Tem a mesa. Nesse meiuca aqui, ó. Em frente ao castanho. Eu acho que é a pista de dança. Que ferveu. Também vou falar disso ao longo do vídeo. Nossa, esses arranjos devem ter dado briga, hein? Esses arranjos da mesa. Nossa senhora. Os copos. Chique. Ai, eu sou doida com essas taças aqui. Que tá na mesa. E todas coloridinhas. Detalhes, né? Detalhes. Nossa, e tinha muita mesa, viu? Card. O salão não era quadrado, não. Ele era retangular. Uma caixona. Uma abdela de um salão. Eu tô passada. Chocada. Nossa. Aqui, nessa foto, tem um pula-pula. O escorregador. E é tanto balão. Que o balão se funde com a piscina de bolinha. Tem uma ponte aqui, ó. Que parece de marshmallow gigante. Gente, eu amei essa festa. A decoração. A card se superou, viu? Colcha. Aniversário de dois anos. Tava lindo. Bonecas LOL. Amo. Inclusive, queria uma. Mas é muito cara. Continuo querendo. Ó, aqui dá pra ver melhor, ó. Nossa. Muito chique. Esse cesto aqui, queria. Deve ser pra colocar os sapatos, né? Tem uma placa aqui. Lux. Não sei o que. Não consegui ler. Uns brinquedos seguros, né? Pra criança. Não era brinquedo muito grande, não. Dama consciente, né? Isso, eu achei muito Disney. Eu amei demais esse detalhe aqui dessas florziquinhas. Nossa, me lembrou na hora, sei lá, os filmes antigos da Disney. Tem até um livro gigante que era uma vez. Uma princesa Colcha. E flores, né, meus amores? Muitas flores. Ah, essa flor foi a que a gente viu no início. Linda. Linda, linda, que linda. Os corneteiros também. Palmas pra ambientação, né? Caramba. Você imagina. Nossa, os meninos devem ter ficado muito doidos. Eu não sei se esse menino de hoje em dia, crescido no tablet. Vai entender, assim, o tão legal que isso é. Essa cascata é chique. Nossa. Balão. Não temos limites para os balões. Porque na cascata tem balão. Nas árvores tem balão. Na entrada tem balão. Tem no parquinho. Que se mistura com a piscina de bolinha. Ai, tinha até uma névoa na pista de dança. Olha como que a Colcha tava feliz. Cheia das joias, né? Na coroa e essa pulseirinha aqui. Que paga meu apartamento. Não o aluguel. A compra. Gente. Essas cadeiras. Eu amo. Ai, eu amei. Camisa é transparente. E aqui, ó. Tem o que a gente viu no aniversário anterior. Que é a mesa do DIY. Chique. Eu queria muito ter essas cadeiras. Não vou mentir. Amei o balcão colorido no tema princesas. Nossa. E assim, uma luz bafo, né? Porque não só as coisas eram rosas. Mas tudo ficava com uma aura rosa. Gastei. Aura rosa. Baixando as fotos desse aniversário. Eu não sei como baixei umas fotos do início da carreira da Cardi. O Antes e Depois Parte 4 vem aí, viu meus amores? E dessa vez eu vou focar em cantoras. Sim. Eu quero fazer separado agora. Cantoras e cantores. Porque eu acho que fica mais organizado. Não sei. Eu sou muito neurótico, né? Eu gosto de organizar tudo. É por isso que eu dei uma travada assim no meu sistema. Alguém me desconfigurou. Esse alguém foi o quê? Essa casa desorganizada. Que agora vivo nela. No Brasil. Já falei que eu mudei pro Brasil. Enfim. Cara de B. Eu fiquei em paz, não viu? Eu imagino a bicha achatada assim. 24 horas. Porque não basta só... Né? Não basta puxar. Tem a maquiagem que deixa o olho dela aqui. O cabelo... Nu. Parece de vinil esse cabelo. Assim, eu amei o vestido. Amei que ela deu o truque, né? Que não parece que ela tá grávida. Aspetiola, se precisasse amamentar a colcha... Moda amamentação. O offset. Gatinho, viu? Olha os brincão do offset. Eu amei que o offset entrou. Ai, ele tá até com uma calça de montaria. Príncipe. E a colcha com o cachorro. Eu amo a colcha. Canceriana, né? Não tem como eu não amar a colcha. Olha a carinha dela. Assim, né? Ela parece com a Cardi B antes. Que a Cardi B não nasceu esticada desse jeito, né? Olha os baby head da colcha. Que coisa mais linda. Ai, o vestido dela é de um ombro só. Aqui dá pra gente ver aquela parte das cadeiras. Que as cadeiras são... Muda de cor de acordo com a barraquinha. E que barraquinha. Eu amei que as paredes são tudo de cortina. Não tem poeira ali. Os meninos não vão morar ali. Ai, amei esse puff. Nossa, eu só olho móveis, gente. Toda vez que você vier aqui na minha casa, eu vou estar falando de casa. Eu vou estar olhando móveis. Eu vou estar olhando o que eu quero pôr na parede. E aí eu tô vendo isso aqui e eu falo assim... Ai, eu queria um... Sabe? Isso aqui deve ser dividido, né? Por atividade. Aqui a gente tem o que? Artesanato. Aqui deve ser roupas e fantasias. Tem um lúcer aqui. Entendo que é só pra decorar, né? Mas tá iluminando o que? Sei lá, passar-se um panão assim. Tô dando opinião de decoração. Por que não? Card, minha comade. Ai, eu gostei desses balões metalizados no teto. Achei que deu um... Já nesse quarto. Aqui a gente vê que essas três barraquinhas... Acho que a primeira é a que a gente viu. A rosinha, bege, sei lá. Eu amei esse chão. Bem de princesa, viu? Olha a princesa Card. Card é princesa ou é rainha? A gente vai chamar ela de rainha ou princesa? A rainha é Margarete Barros. Porque ela é mãe da princesa Colcha. Essa é a hierarquia real, não é? Não sei. Eu só sei que a Tiana, eu amei, gente. Nossa. E o povo aqui, ó. Só nas fotos. Tchak, 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 tchak. A tia Lourdes. Que esse cabelo oxigenado aqui, ó. Nossa, Lourona de farmácia. Nada contra, já fui. Tem quase aqui a outra fazendo um cosplay da princesa Jasmine. Que é essa roupa de tapeçaria no fundo. O Cleidson, o primo animado, né? Ele sempre vai estar lá tirando foto, vestindo roupas da moda. E o Valmir, que tá aqui no fundo, bonézinho vermelho. Só curtindo, né? Enorme. A feita Margarete cresceu, né? Três anos já. Nossa, compadre. Bom demais. Ai, a Card estava tão feliz. E o celularzinho na mão, né? Gravando tudo. Eu amei que a única princesa que deu o ar da graça no salão inteiro foi a Tiana. Porque as outras princesas estavam enclausuradas nisso que parecia ser uma caixa de boneca gigante, né? Eu não entendi por que acham que ficar presa. Se bem que, pensando aqui, essa festa tá cheia de menino. Imagina esses meninos entrando ali, puxando o vestido da princesa. Ô, princesa, tchak, tchak, uma foto comigo? Não, né? Tem aqui a Aurora, né? Que a princesa, a Bela adormecida, a Cinderela. Nossa, a preguiça da Cinderela. Eu amo a Bela. Bela Dema Watson. Imaculada. Não aceito quem fala mal. Não vem criticar o meu cristal. É, me ame. Ai, eu amei que as princesas estavam presas. E eu não sei se era um acrílico. Era um acrílico. Que dá pra ver aqui o reflexo. E no final do vídeo, a gente vê que tem uma portinhola. Cárcere privado de princesas. Cadê a Selena Gomez? Programa de Proteção para Princesas. Ai, eu amava esse filme da Disney. Nossa. É o poder. Olha, tem um pergaminho na caixa de acrílico. Quem fez as lembrancinhas dessa festa deve ter se divertido por demais. Vou deixar aqui minha caixa postal na descrição desse vídeo. Eu não tô mendigando não, sabe? É que sou só eu pra mobilhar essa casa. E eu tô muito empolgado. Ó, marca. Ou você aí quiser me mandar essas taças? Aceito. Cadeira? Também tô aceitando. Não manda uma cadeira pro caixa postal. Não, não vou abusar de você não. Deixa pras marcas. Ah, soltaram as princesas. Não. A Aurora é sem graça, né? É a branca padrão que não faz nada. Só dorme. Ah, eu podia ter colocado a Mulan. Será que foi a Colcha que escolheu as princesas? Deve ter sido, né? Não sei. Bela? 10, 10. Tiana? 10, 10. A Preguiçosa? Oh, um 10. Cinderela? Gosto da menina que fez a Lily não sei o que. Eu gosto dela. Ela que fez Mamma Mia? Eu gostei desse filme. Confesso que eu nunca assisti o Cinderela da Disney. E o da Camila Cabeio? Ai, acho que eu vou assistir e fazer um review aqui. Ai, que a gente vê, ó. A barraquinha. Ai. Agora o sapato da Cinderela é bapho, né? Tem aqui. Ai, gente. Eu amei esse puff. Amei a arara. Esse puff é azul. Que tem uns botões. Eu não gostei desse amarrado, não. Que tá a cinta no meio. Cadeira amei. Ai, minha casa ia ficar muito fofa. Os metais da minha sala. Tudo que for de metal vai ser dourado. Amou. O tour vem aí, viu? Aguarde. Amei os balões metalizados rosa. A decoração aqui no fundo. Arcos. Nossa, me deu vibes, princesa. Ser menino e ir na festa da Card deve ser bom demais. Essas bonecas são caras. Toda vez que eu ia em loja da Disney, quando eu viajava lá pelas Europa, eu procurava se tinha essa boneca da Lilo, né? Não tinha. Raríssima, hein? Raríssima. É por isso que eu tô usando ela aqui no cenário. Essas bonecas, gente, são caras. Barbie é um trem caro. Você imagina essas bonecas princesas da Disney. A Jasmine. A preguiçosa. Ai, a Rapunzel é bapho. Nossa, a Rapunzel. Tudo pra mim. Sempre gostei e nunca critiquei. Essa aqui, ó. Cinderela. Branca de Neve. Tentei assistir o filme. Confesso que eu não consegui terminar. Mulan. Tiana. Bela. Fadas perfeitas. Nossa, essa Bela aqui de baixo, ó. Que tá numa caixa. Eu acho que a Bela da Irmã Watson. Ai, queria. Ei, Cardi. Ei. Que divisão de gêneros é essa? Ih, ela vai definir o gênero do bebê. Eu tô muito desconstruíde nesse vídeo. Eu não tô. Pautas. Pautas de inclusão. Aqui, ó. A gente tem Batman. Tivesse colocado os príncipes. Os bonecos tipo Olaf. Tipo Stint. DC e Disney. Não é o mesmo universo? Me chama Cardi. Eu tô tentando ir pra essa festa de qualquer jeito, né? Seja como consultor de lembrancinha. Seja como convidado. O importante é ir. Mas eu amei o carrinho, viu? Aqui, ó. Arrenca de menino. Tudo que é as cara pintada, né? Ou tem que entreter os meninos mesmo. Não, pra não dar trabalho, né? E a coacha em todas. Esse aqui é o primo. É o Chris Rock? Ai, achei chique. Boliche. Ai, meu sonho. Ter um boliche. Uma festa com boliche. Não, tem tanto tempo quando vão no boliche. Vão no boliche? Quando as coisas melhorarem? Imagina o que é o caso em acrílica. Não sei o que tá escrito aqui, não. Ah, é uma carruagem lá no fundo. Chique, chique, chique. Fechamos a decoração. E agora, insas e valentinas. Eu tô até me preparando aqui. Vamos chegar na parte que eu mais amo de analisar. Comidas. Eu que agora eu tô no Brasil, até que eu não tô passando tanta vontade igual eu tava passando antes, não. Nossa, acabar esse vídeo eu acho que eu vou comemorar pedindo um cinto de coxinha de jaca. Gostou? Tá ouvindo? Rompe o tabu. Vamos lá. Mesa de guloseimas. Pra mim é muito importante ter na festa. Por quê? Taca açúcar nos meninos. Eles ficam assim, ó. E vai correndo que nem doido. Chega em casa, capotou, dormiu. Não, mas não é isso que vai acontecer, não. Os meninos devem ter curtido, né? Eu amei porque macarrão... Não macarrão, não. Macarrão. É uma sobremesa francesa, né? É um biscoito recheado de suspiro. Tá, desconstruí aqui pra você. Ai, tem gosto de quê? Suspiro com o trem no meio. Cookies? Amo. Brownie? Amo. E aqui, ó, tem o blonde, que é o brownie branco. E o brownie, que é o brownie marrom. Nossa, ele veio aqui. O bowl tá com a cara bonita. Esses picolé aqui, nessa torre, é só pra fazer mesmo. É só pelo close. Esse aqui, ó, biscoito de aveia. Não, né? Pelo amor de Deus. O que é isso? Eu não sei. Eu sou péssimo com carne. Eu não sei se isso é costelinha, se deve ser uma ave. Não sei, mas tá bonito. Tá bonito. Amei o prato. Gente, isso aqui me dá muita vibes natal, viu? Fruta recortada. Ai, meu Deus. Rosa de alface. Chique. Chique, chique, chique. Ó, tem um kiwi. Ai, uma salada de fruta. Nó, gente. Eu sou aguado com a salada de fruta. Nó. Ai, eu acho que eu vou fazer. Card, obrigado. Eu tô até chorando aqui, ó. O ascendente em câncer. Calo touro. É o emocionado esfomeado. Nó. Eu quero uma salada de fruta. Ai, tem aqui, ó. Melão. Ai, amora. Abacaxi, morango, laranja, kiwi, no card. Me dá. Nossa, eu amei. Amei a taçona de martini. Cheia de fruta. Morango, melão. Mamão não gosto, não. Mas deve ser melão, laranja. Nossa, eu sou doido com fruta. E não é porque eu morei muito tempo fora que não tinha fruta boa, não. Sempre gostei. Gente, aqui tem uma, duas, três, quatro metade de melancia aberta com salada de fruta. Fruta? Fora do Brasil é muito caro. Aqui tá caro, né? Você imagina fora. Não seria a card se não fosse uma torre de caranguejo. E a card lá mostrando. Gente, eu nunca comi caranguejo assim, não, né? Se a card me convidar, talvez eu coma. Lá na Estônia tinha mar, né? Então tinha muitas coisas assim. Era perto da Rússia, então tinha caviar também. E aí eu provei um negócio que era tipo um triturado de caranguejo no formato da patinha. Puts. Frutos do mar e peixe e coisas do mar, amo. Churrasco. Bem Brasil aqui, né? Ai, a card brasileira honorária. Os picadinhos de carne, chique, chique, chique. Mas carne não me apetece. Gente, um pouco nojento, né? Covid, mas enfim. As bananas tudo abertas. Nossa, a banana novinha. Nem começou a ficar escura. Esse close aqui nas comidas é um fundi, gente. Fundi não, né? Uma cascata de chocolate. É, fundi. Fundi. Aí tem os espetinhos. Marshmallow. Pretzel. Nossa, pretzel com chocolate. Nossa, eu vou passar aqui aguado, viu? Pelo amor de Deus. A banana não escureceu, gente. Eu tô passado. Colocar alguma coisa nessa banana. Óleo deve ser. Pretzel de novo. E as cascatas aqui. Ai, nossa. Atrás parece tipo o bolinho Ana Maria. Aí tem mamão. Se for mamão, passo. Se for melão, também passo. Melão com chocolate não combina. Agora morango, manga. Eu ia fazer aqui um espetinho de marshmallow, manga, morango e banana. Gente, eu ia alugar essa mesa, viu? Aí ia alugar assim. Eu, quando eu vou em festa, eu não sei se é assim. Se for, me conta. Que aí a gente já se junta quando a gente estiver numa festa. É assim. Eu fico na mesa das comidas. Eu corro igual a draga. Por quê? Comida de festa, gente, é um trem bom demais. Eu ia fazer todas as combinações possíveis. E ia experimentar nos dois chocolates. O branco e esse aqui. Será que esse do meio era o leite? Aqui era o branco. E o outro amargo? Eu gosto de chocolate amargo e branco. Ao leite, não sou muito fã. Ah, e aqui no fundo, tristeza, né? Floco de arroz. Ai. A escultura não vendeu aqui não, viu? Essa escultura que eles fizeram aqui tá parecendo um templo inca. A cor desse trem é um cor de... Não. Muito triste. Muito, muito, muito triste. Mas assim... No chocolate... Não tem que molhar muito no chocolate pra ficar gostoso. Ok. Mas dá a crocância, né? Então eu faria um de flocos de arroz, morango, manga, banana e um chocolate amargo. Nossa. A ostentação veio com tudo. Gente, isso é muito caro. Qual caro? Não sei. Mas tem cara de caro. Que essas coisas... Toda vez que a pessoa tá esbanjando, ela mostra isso. Olha a mesa de perto. Nossa. Patas de caranguejo, siri, sei lá. Aqui a card mostrando no vídeo. Tá até organizado. Será que era no início da festa? Ai, tinha até laranja. Nossa. Tô muito aguado. Ó o vídeo aqui do tamanho da torre de crabs. A carta tá gritando, ó. Vem com a Crab Lake Tower. Onde? Crab Lake Tower. Crab Lake Tower. Ai, eu amo a card. É esse o espírito que eu gosto da card. Eu gosto da energia, Margarete Barros. Ó a oficete, que gracinha. Chifrou a card? Sim. Não presta dentro de um relacionamento? Não. Que bom que eles estão juntos. Deu outro irmão pra coacha. Porque você sabe que o oficete já tem quatro meninos? Com a card ele tem um. Com outra, ou outras, ele tem três. Não sei o nome dos meninos, não. Mas é um menino novo, uma menina e um mais velho. A carinha dele. O correntão, né? As pisseiras. Já trocou de look, inclusive. E a coach é fazendo aqui, ó. O controle de qualidade. Olhando as coisas. Ai, tem a... A letruxa aqui, ó. Coach é escrito. Amei. Chegamos na parte dos convidados. Parte esse aqui pra mim. É o ponto alto das festas da card. Olha isso aqui. Essa câmera. Ai, a card é muito fotogênica, né? Eu acho que ela é tão feliz, tão pra cima. O oficete e ela estão sempre na mesma energia aqui, né? Quando será que a card fez esse menino? Se ela tá com seis, sete meses agora, a gente... É, foi início do ano. Que na festa dela, eu achei que o outro menino já ia sair ali. Que se você não viu, eu vou deixar até aqui nos cards pra você ver. Card pulou mirando a Valentina dela no Inzo do oficete. Por isso que eu achei que o menino já tinha saído ali. Por isso que eu fiz as contas. Amei essa câmera. Amei. Achei chique, glamouroso. Amei o look dos dois. Card foi pra uma coisa mais um tubinho. Ai, eu acho que ela só tirou a sayona de tule. Ela devia tá quente, né? Que tá de tule. Amei a calça do oficete, viu? Aqui, ó. Essa aqui é a irmã da cult. A outra menina do oficete. Diz a card aqui nos stories. Que ela é a que mais parece com o oficete. Lohaine, né? Do outro vídeo. Ela e a cult parece que se dá muito bem, né? A carinha da cult. Amém, gente? A energia da card é muito de brasileira. Olha a esposa dela aqui. E aqui, ó. Ai, que esse menino aqui, ó. Que tá com essa blusa da Gucci. É filho do oficete também. E eu gosto que esses meninos andam tudo colado, né? Não é sempre uma renca de menino. Você nunca vê um isolado. Eu imagino os papos que estavam conversando aqui. Mas eu amei o balancinho, gangorra, sei lá. Aqui, ó. O story que eu falei. Eu amo o sotaque da card. Aqui ela tá falando que ela é a que mais parece com o oficete. E é mesmo, viu? Parece demais. Olha. A Bela sustentando aqui o sorriso. Ai. Essa tem cara de... A de vestida amarela lá no fundo. Com a mãozinha aqui. Ai, eu achei ela muito fofa. Jennifer. Ah, Jennifer. Essa de blusa verde. Cara de Catelyn também. Ai, eu amo a família da Card. E essa festa tinha só familiares, viu? Tá com cara. Não tinha tanto famoso igual as outras, não. Aliás, festa da Card tem famoso. Festa da Gucci é só de família. Anota aí. Porque festa da Gucci é melhor, né? Só com a família da Card. Nada contra os artistas. Esse canal é sobre artista. Mas é um clima mais intimista que a Card propõe. Chamando a família dela. Catelyn. A Fê da Goretti. A pequenininha lá atrás. Na saia da Tiana. Amei. Que roupa gospel. Essa blusa verde bebê. E a saia lá no pé. Mas eu amei aqui a Jennifer. Ai, Jennifer. Sou seu fã já. Ó. É que é menina. Tudo na piscina de bolinha. Gente. É essa energia que eu amo da festa da Card. Os dois meninos abraçados descendo no escorregador. Receita pra encrenca. Mas enfim. Essa menina aqui. Eu lembro dela do aniversário anterior. Não tô lembrando qual nome eu dei pra ela. Eu devia ter assistido esse vídeo, né? Ai, vamos no improviso. Já falei do cachorro, né? Que ele foi a caráter. O cachorro é desse tamanho. O frufru que colocaram no cachorro é desse tamanho. Chama a Luisa Mel, né? Ô, Luisa Mel. O trabalho aqui tá forte, viu? Ah, nem, gente. A mãozinha da Gucci chamando a outra. Ai. É a filha da Goretti, eu acho. Ah, não. São gêmeas. Porque as duas estão com a cara pintada e o mesmo vestido. E a Coutia. Eu amo as crianças interagindo. As primas da festa da Coutia de dois anos não estavam. Mas essa tem uma carinha de Rosângela. Essa é de laranja. E até a bolsa dela é laranja. Amei a energia da Rosângela. Um de máscara lá no fundo, né? Pelo menos um tem que tá. Aqui, ó, gente. Aqui é a Reca. Os filhos of set, ó. Isso aqui é aquela menina que a gente viu com a roupa gospel. É a Coutia. A do lado do fundo deve ser a filha da Goretti. Esses dois meninos aqui, ó. De roupa igual. Pra que que vai fazer isso? Vestir criança de roupa igual. É tirar a identidade da criança e passar por ser a identidade de Jeca. Já saíram do mesmo pai. Precisava repetir a roupa? E a Bela, ó. Lá atrás, sempre feliz. A Bela parece a atriz que fez a Lilith em As Aventuras de Sabrina, da Netflix, lá. Ah, e aqui, ó. A Jennifer lá no fundo. Gente, eu amei a energia da Jennifer. A menina que tá de vestido preto, do lado da Jennifer, é aquela que a família não vê mais como criança. Que ela já deve ter uns 13, 16 anos. Porque as meninas tão tudo adultizadas hoje em dia, né? Eu não sei. Geração Tik Tok. Mas, assim, ela fica meio deslocada. Ela fica ali perto dos meninos, meio agindo como babá. Mas também não quer ficar perto dos adultos. Cringe. Não sei. Eu só sei que ela tá do lado da Jennifer, minha amiga. E eu amo a Jennifer. Agora, falamos de crianças, né? Um assunto mais leve. Pra preparar a gente pro quê? Festa da Card? Tira o porrada e bomba. Eu separei esses stories na pista. Por quê? É o offset no início da festa com a roupinha dele de príncipe. Não vou chamar ele de rei porque ele pisou muito na bola com a Card. Essa pista tá linda porque a Jennifer tá lá no fundo. Nó, gente. Gente, eu amo a energia dos parentes da Card, ó. Isso aqui é a Rosângela. Com a rasteirinha. Ai, eu amei a moda da Rosângela. E lá no fundo, a gente vê o Kleber. Que ele tá com essa blusa listrada, assim, ó. Um tênis da Nike e um shortinho rosa, é o que parece. Ai, a gente tem um short igual. Agora, vamos lembrar que isso aqui é uma festa de criança, Card? O que que essas mulheres tacam a bunda pra cima, batendo bunda uma com a outra? Gente, isso aqui que é o pior. Cheio de menino em volta. Isso aqui deve ser a Renée C, que é a irmã da Card, batendo na bunda da mulher. Tão louca a energia dessa festa que tá lá. O Offset e a Card relano. Ele com a mãozinha aqui na cintura, concentrada ali na bunda da Card. Fez um biquinho. Segurou a cinturita da Card. Ela. Amei. Uma vibes mais labirinto do fauno sensual. E aí, nessa dança envolvente, nesse ritmo sensual, quem tá lá do lado? A coacha. Normal. Meu Deus, Margarete Barros. Pastora. Pastora. Aleluia, irmã. O Rodinei é o primo antenado, né? Com certeza ele tava dançando com o Offset no ano passado. Porque os dois tão curtindo. O Offset gosta de dançar. Eu amo. Os passinhos. E a Card envolvente. O tamanho da bundona da Card. Amei. No meio dos meninos. E o povo não curte, não. Só no celular. Ai, gente, vai dançar. Quando que a gente tá tendo essas festas boas? Ai, vai aproveitar. Isso aqui, ó. Wellington. Wellington é aqueles que fica bebendo a bebida no bico. Devia ter uma garrafa de uísque em cada mesa, né? Gente, não tá muito vibes debutante? Só que a menina tem três anos. Nossa, e as duas aqui, ó. Batendo bunda. E o outro menino também. Gente, que absurdo. Anota. Se tivesse uma festa bem doido, com certeza eu seria esse menino. Por quê? Já comi os doces. Já passou um tempo ali. Comecei a beber. Eu já ia tá dançando. E aí, com o buchinho cheio, a gente já começa a dançar. E tchá, tchá, tchá. Ô, energia indescritível nessa festa. Essa tia é a Gorete. É a Gorete, porque, ó, ia aos passos da Gorete. E o offset, nas alturas, a mano. Minha avó tinha essa energia aqui. Saudade da minha avó, inclusive. Infelizmente, ela já se foi ano passado. Mas a minha avó tinha essa energia aqui, viu? Eu amava. Toda festa que eu tava com minha avó, a gente dançava horrores. Minha avó adorava dançar um forró. Uma dança de salão. Ai, minha avó era tudo. Ela é tudo, né? Morando aqui no meu coração. E eu amo que a pista é dividida igualmente por crianças e adultos. E o povo lá filmando, gente. Ah, não. Vamos curtir. Ao fim do offset. Ah! O passinho. Puxou o pai. Ô, gente. Card do céu. Eu só paro essa história aqui, ó. Dela dançando com o offset. Porque no finalzinho, ela rindo. Eu amo gente que ri. E faz assim. E os meninos lá, segurando o balão. Nó, a bundura aqui, segurando a clutch. Caramba. Nossa, gente. As roupas. A tia de legging. Com a sapatilha. Moleca. Moleca tem salto? Não sei. Ai. Eu não vou lembrar o nome da marca. Não é a Azaleia. Ai, não sei. Eu só sei que, gente. Isso é muita energia das festas da minha família. Eu não dou conta. Ai. As blusas estampadas. Calça tão colada que parece que colocou a vácuo nas pernas dos povos. E eles ali, ó. Card e Oficete na sensualidade. Um quadrinho desprendido ali, ó. Card, a barriga desse tamanho de menino, não é impedimento. O rali rola é imprescindível pra esses dois. E eu amei que tem uma parte na festa que a Card começa a tocar a música dela e ela cantando. Fazendo ali um ao vivo. Acho que o próximo aniversário da Colcha ou do menino da Card, acho que o da Colcha vai ser primeiro. Eu vou colocar uma zunha. Só pra ficar na mesma energia da Card. Nossa, é muito vídeo dela relando a bunda no Offset, né? Pelo amor de Deus. E não acaba. A Colcha berrando. Mãe, mãe, mãe. Chique. Nessa parte aqui, ó. Ai, Jesus. A Card filmando a Colcha na piscina de bolinha. Alguém resgata a minha filha. Alguém resgata a minha filha. A Colcha viu estrela nesse momento, né? E os meninos seguindo inabalável. E tchac, tchac, tchac. E eu gosto também, né? Menino recupera rápido. A Colcha já saiu como se nada tivesse acontecido. Isso pra mim foi um highlight da festa. Nossa, o outro doido, né? Bebendo em whisky da garrafa. Ô, alá. Ô, brincadeira, hein? Nossa senhora. Não quer dançar, não? Ele puxando a mulher. Lógico que a mulher não queria dançar. Ela trouva poucas ideias aqui pra ele, ó. Essa festa, sendo verão. Sei lá. O sol tava até umas sete. Isso aqui devia ser dez horas. O povo já tava doido. Ó, que homem doido. Puxando a mulher. E a outra com o menino lá atrás pulando. Chique. Chique, chique, chique. E o que tá do lado dela, de boné, em outra dimensão já. Ó, essa aqui é a Annie. A-N-N-Y. É aquela que só vai fazer o close. Ó, então é aquelas que te puxa assim e fala assim. Ó lá, nó, bom demais, né? Ai, você comeu o fundinho, não sei o quê. Não é chata. É só na dela. E o offset lá, fazendo passinho com todo mundo. Ó. Ai, eu gosto com o offset animado, né? Tem que ser. Pra acompanhar a card, tem que ser animado, viu? Pelo amor de Deus. E os meninos lá. A coach é pulando. Nó, essa menina já devia tá virada no açúcar. E ela lá. Gente. O offset sagitariano. Card, libriana. A coach é canceriana. O que que esse neném vai ser? Devia ser um signo. Será que esse neném nasce agora e aí vai ser um terra? Os quatro elementos ali de signo nessa casa? Coragem. E aí você deve estar pensando assim. Ai, Breno. E cadê os presentes que a coach ganhou? O presente que a card deu pra coach foi antes do aniversário. Repara no tamanho do sorriso dessa menina. Mas não somente. Repara nos braços dela. Ela tava ali, ó. Trista, moada. Olhando pra baixo. E a card abriu a caixa de joia. Olha o tamanho do sorriso que essa menina abriu. Olha o tanto que essa menina tá animada. Batendo cabeça. Que esse relógio, que essa pulseira já desse tamanho. A card me inventa de dar o quê? Uma bitela de uma corrente. Com um pingente de bolsa. Chanel. Uma Minnie. O card culture. E um coração com o laço da Minnie. Eu acho esse modelo de corrente lindo. Inclusive queria uma. Nossa. A Minnie tem três anos, gente. Ela já tem patrimônio. Junto aqui, ó. Todos os inscritos desse canal. Deu patrimônio só dessa corrente. E olha a alegria da culture. Ela ri igual a card. Olha. Ai, eu amo a energia das duas. Nossa, o Xerox. A Minnie card, né? Isso aqui, eu amo. Isso é uma cena recorrente. Em festa de família. A sacola desse tamanho. De brinquedo de menino. E a card tá assim. Fazendo o story da menina. Recebendo o presente. Não tem na etiqueta quem deu esse presente. O presente é a card, ó. Valeu. Não sei quem deu. Uma obrigada. E a coach é lá, pulando. A caixa é quase maior que ela. As coisas de Barbie, né? Entra geração, sai geração. Os presentes é a mesma coisa. Mas assim, de presente. A card só mostrou isso mesmo. Tá gostando da cobertura da festa? Deixa aí um like. Se inscreve no canal. Porque o que não falta nesse canal é festa. Inclusive, eu vou fazer uma playlist só de festas da Card B. Que uma baixa indescritível aqui, ó. Pedi pra você se inscrever. Porque já estamos nos encaminhando para o fechamento da festa. Eu queria dizer que quando o Offset leva a coacha pra ver o bolo, tá tocando a Rihanna. Encontro de lendas. O bolo tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Andares. Que eu consegui distinguir. Consegue distinguir? Nossa. Esse bolo deve ter a minha altura. Eu meço um e oitenta e dois. Esse bolo deve ter fácil um e oitenta e dois. Será que é bolo cenográfico ou é de comer? Infelizmente, eu não vi ninguém comer nesse bolo. Mas eu gosto. É da energia caótica desse story. Que alguém tá lá assim, ó. Aproximando, dando zoom na cara da Card da coacha. E, gente, Card, olha o tamanho do seu búchum. E aí, você carregando um menino de três quilos. Não faz força, não. Nossa senhora. Esse devia estar em repouso. Não devia estar... Ai. Eu queria ter a energia da Card, viu? Pelo amor de Deus. E aí, do mesmo jeito que a energia é caótica, ela tá lá, batendo na coacha. Nossa. O bolo tá em cima da carruagem. Mas será que a carruagem também é o bolo? Eu não sei. Eu só sei que tem lá o três. Muito brilho. Ouro em chá lá nesse bolo. O offset do lado do bolo. Dá pra ter mais ou menos uma noção do tamanho. Não, gente. É 1,80 fácil, viu? Se não for 1,80, tá lá em 1,60 ou 1,80. Nossa. A Card rompeu com todas as minhas expectativas. Eu falei no vídeo da suposta gravidez da Kylie. Que ela e a Card estão combinando a idade dos filhos. Se a Kylie estiver grávida. Mas, coacha e storme tem a mesma idade. A festa da storme também foi o tema princesa. Amigas, né? Amigas sem rivalidade. Minha nota pra essa festa, 9,5. Por quê? Vou descontar meio, apesar da energia e vibe indescritível. Não gostei dos animais, Card. Vamos desapegar. Na outra festa, se não me engano, não dá coach. É aquela que graças a Deus não teve bicho. Pra mim, aquela festa é imaculada. Ai, ainda é minha favorita. Eu amei essa aqui. Mas a outra vai lá ver. Sério mesmo. Eu amo essa família. Agora, 9,5. Decoração, 10. Oferta de comidas. Buffet, 10. Presença de animais, 0. Não tenta fazer essa conta que essa média não vai bater. Mas teve uma entrada triunfal da menina na carruagem. Nossa, é o poder, viu? Me conta, que que você daria pra coacha? E que que você mais queria ter feito nessa festa? Gostou da decoração, dos detalhes? Me conta aí. Bate uma identificação com as festas da Card, porque pra mim bate demais. Eu amo as festas da Card. Ai, Jesus. Obrigado, Card. Não vou cansar de agradecer pelo novo menino que você vai ter. Muito obrigado pela sua companhia, neném. Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo depois de tanto tempo após esse evento. O aniversário da coacha. Um beijo, neném. E te espero no próximo vídeo.